Tudo o que nós conhecemos está em mudanças o tempo todo, muitas vezes essas mudanças podem ser boas ou ruins, e dependendo de como isso acontece, alguns desenhos animados que eram simplesmente incríveis podem ficar bem ruins com o passar do tempo, porque quando ele vai se prolongando muito, ele acaba perdendo toda a sua essência. Foi esse o motivo do porquê Gravity Falls tem apenas duas temporadas, ou Over the Garden Wall tem apenas uma, porque se prolongar demais a história do desenho, ele acaba ficando extremamente chato e acaba perdendo o público que sempre acompanhou ele, e com isso o cancelamento acontece. O tempo é um grande inimigo de várias coisas, e dos desenhos animados não é nem um pouco diferente, então hoje eu separei os desenhos animados que acabaram piorando muito com o passar do tempo. Os Padrinhos Mágicos é aquele desenho que supriu todas as minhas expectativas com muita facilidade, ele sempre foi um desenho que conseguia agradar as pessoas que assistiam ele, porque ele tinha um roteiro muito bom, e conseguia se diferenciar dos demais desenhos na época com muita facilidade, porque ele tinha um carisma muito grande. Até hoje, ele é muito lembrado pelas pessoas, porque ele conseguiu grudar na cabeça por ser muito bom, era um desenho muito bom pra época, só que tem um problema com isso. Tudo isso que eu acabei de descrever, só vale da oitava temporada pra baixo, eu sei, oito temporadas é muita coisa, só que esse foi o ponto que o desenho começou a ficar crítico, porque o negócio começou a desandar de verdade. O Puff apareceu depois disso, e já ficou muito estranho, tendo um bebê fada ali, essa foi a temporada que mais zoou o desenho pra falar a verdade. E depois disso, apareceu o cachorro que se chama Sporky, e depois apareceu a Klo, que na minha opinião, na minha opinião, é a menina assim, mais chata do desenho, porque ela divide os padrinhos com o time, e ainda por cima, mudaram o dublador do time, e a Klo entrou ali no meio, ficou algo extremamente diferente. Eu acredito que esse seja o grande motivo do porquê o desenho ficou bem ruim com o passar do tempo, ele conseguiu mostrar tudo que ele tinha nas oito temporadas, ele mostrou tudo o que era assim possível no desenho, que fizesse as pessoas quererem assistir mais. E depois as mudanças não ajudaram muito, e com os personagens novos, ficou ainda pior, só fez o desenho cair ainda mais de patamar, e hoje em dia, as pessoas tem o receio da quinta temporada pra cima, que é a parte que ficou com a Nickelodeon, na briga que teve entre a Nickelodeon e a Disney, porque a Disney ficou da primeira temporada até a quinta, e a quinta pra cima ficou com a Nickelodeon aqui no Brasil. South Park é um desenho incrível para adultos, que sempre me fez dar boas risadas, e conseguia me fazer reparar em algumas coisas que estavam acontecendo no mundo por conta das críticas, mas como esse desenho já tem muito tempo que está no ar, ele acabou ficando muito saturado de uma maneira assim, muito grande. Eu gosto muito dele, eu gosto mesmo, porque ele é um desenho feito pra adultos que realmente passava lições assim que só os adultos iriam entender. Mas hoje em dia, eu consigo ver que ele já tem muitas coisas resolvidas, é praticamente como os padrinhos mágicos não tem mais o que mostrar. Eu sei que esse desenho pode sobreviver à base de críticas sociais, de coisas que estão acontecendo no mundo, que eles podem fazer comédias. Pode sim fazer isso, só que fica algo extremamente estranho, porque ele vai começar a abusar de memes e vai ficar saturado, como já está. Eu gosto muito de várias temporadas dele, só que as últimas que saíram não conseguiram me agradar, e na minha opinião, fez o desenho acabar se perdendo com o tempo. Ele envelheceu de uma certa maneira, de um jeito bom, só que de uns tempos pra cá ele começou a se perder na curva e está indo para um caminho que não tem mais volta. E eu tenho certeza que logo logo ele infelizmente vai ser cancelado, porque eu gosto dele, querendo ou não, eu gosto dele. Só que já está na hora, eu reconheço que está na hora que vai ser cancelado, mas é uma pena. Bob Esponja Esse é mais um dos desenhos que estão há décadas no ar, e que não conseguiu envelhecer de uma maneira boa, é que conseguisse manter a qualidade do desenho de uma maneira que era quando ele começou. Hoje em dia, pra mim, o Bob Esponja já acabou, porque eu não assisto mais episódios novos do desenho. Essa nova fase do Bob Esponja é muito ruim, é o famoso Bob Esponja moderno, onde o Patrick virou o sociopata de vez. E como se só isso já não fosse ruim, o criador dele, que é o Stephen, acabou falecendo em 2018. Isso ajudou muito a fazer o desenho ficar bem ruim nessas temporadas novas, porque o Stephen, ele deixava o negócio ali no caminho certo, do jeito que ele queria. Só que com a morte dele, a Nickelodeon faz o que ela quiser, e eles realmente fazem o que eles quiserem. Até porque vai sair um spin-off do Lula Molusco na Netflix, e o Stephen não queria que isso acontecesse. É, enfim, não tá algo legal. Hoje em dia, o Bob Esponja, pra mim, acabou. Muitas pessoas podem gostar do novo Bob Esponja, só que na minha opinião, na minha sincera opinião, o desenho ficou muito ruim. Esse, com certeza, é o desenho que envelheceu da pior maneira dessa lista. Pode ter certeza absoluta. Bom, esse é muito pessoal, porque é a minha opinião direta. Tom e Jerry não conseguiam envelhecer de uma maneira muito legal, ao meu ver, na minha opinião, beleza? Não é uma opinião generalizada. Ele sempre me fez dar boas risadas, como sempre, né? Tom e Jerry, cara, ele sempre faz isso. E eu gosto muito de assistir aos episódios dele. Só que tem um problema nessa parte. Eu assisto muito de boa e curto bastante as temporadas mais antigas, os episódios mais antigos. Porque as novas estão tanto quanto moderna e saíram, assim, do que era aceitável, na minha opinião. E do que eu gostava de verdade em Tom e Jerry. E, na minha opinião, não funciona de uma maneira muito legal. Não sei se você pode ter uma opinião diferente da minha. Mas eu não consigo parar pra assistir a episódios novos do desenho. Porque eles estão muito diferentes e perderam um pouco de toda aquela essência que ele tinha no passado. E isso, pra mim, é muito triste. Porque eu lembro que eu assistia vários filmes de Tom e Jerry. Um Tom e Jerry de corrida, cara. Eu nem lembro o nome dele agora. Só que era um Tom e Jerry de corrida, onde eles passavam por vários obstáculos. Se eu não me engano, era uma corrida em volta ao mundo. E era muito legal aquilo, muito diferenciado, com os carros muito legais. Eu assisti aquele filme em looping. Assisti a primeira vez, segunda vez, terceira vez. E não me cansava, porque era muito bom o desenho. E hoje em dia, eu já nem consigo mais assistir. E eu gosto muito dele. Esta é a chave que pode abrir a porta para o seu futuro, como uma pessoa que mora numa casa grande de verdade. E pode ser toda sua se você vencer a fabulosa super corrida. Ah, os Simpsons. Eu acredito que muitos, nesse exato momento, vão ficar bravos comigo. Porque Simpsons é aquela série que todo mundo gosta. Literalmente, todo mundo gosta. E eu me sinto estranho em falar que o desenho e envelheção de uma maneira ruim. Porque o Simpsons sempre conseguiu superar as nossas expectativas. E conseguia entregar episódios muito interessantes. Só que tem um velho problema nisso. De não ter mais nada para apresentar para a gente. Ele acaba, de certa maneira, entregando coisas repetitivas. Que faziam os fãs irem perdendo o interesse com o tempo. Esses dias atrás, eu vi algumas pessoas citando alguns motivos do porquê o Simpsons envelheceu de uma maneira bem ruim. E durou bastante, para falar a verdade. 30 anos aí no ar. Como, por exemplo, a comédia mudou muito do que nós éramos acostumados no passado. Tudo ali ficou muito apelativo. Entre várias outras coisas que, hoje em dia, faz os fãs ficarem com o pé atrás quando se trata de episódios novos. Ele vem com uma qualidade maravilhosa, mas não tão interessante. Eu sempre assisto o Simpsons, para falar a verdade para vocês. Sempre quando dá, eu estou assistindo. E eu tenho reparado que todas as vezes que eu estou assistindo, são episódios mais antigos. Eu gosto bastante dos traços mais modernos do desenho. Que fez ele ficar muito bom nessa parte. Ficou com uma qualidade tremenda. Mas não é aquela coisa que consegue fisgar e não soltar mais e deixa você preso no desenho. Eu posso começar assistindo os episódios novos dos Simpsons. Mas quando eu me dou conta, eu já estou assistindo episódios mais antigos da Casa da Árvore dos Horrores. Porque eles tinham uma liberdade em fazer o que eles quisessem com o desenho. E agora o negócio está mais complicado, porque ele pertence à Disney. E nós sabemos muito bem como eles são. Muito family friendly. O Simpsons está correndo um grande perigo de ser cancelado agora. Por conta dessa compra da Disney que ela fez da Fox. O desenho é muito bom, tem uma qualidade tremenda. Só que ele envelheceu de uma maneira triste para falar a verdade. Depois de uns tempos para cá. E agora ele corre esse risco. O Simpsons está correndo um grande perigo de ser cancelado.